E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como mudar os ícones dos apps no celular Samsung Galaxy A04e. Você vai notar que você já tem os ícones padrão, esses ícones aqui são padrão, eu clico para cima, localizo outros ícones aqui que também são padrão e o que você pode fazer é mudar esses ícones, vai personalizar o seu celular. Para personalizar esses ícones é mais fácil do que você imagina, porque tem uma função nativa. Essa função nativa é assim, vem aqui na tela de início do celular, na tela inicial, clico em seguro, vai aparecer diversas opções disponíveis, são várias, eu posso vir aqui nelas e escolher ou temas ou papel de parede, não importa. Eu vou em temas, depois que você escolhe temas, ele vai abrir o Galaxy Temes, que é uma função nativa da Samsung que deixa você personalizar algumas áreas. Você vem aqui, concordar e receber, clica em continuar para que ele altere aqui as funções e deixe você usar o recurso. Ele vai pedir que você entre com uma conta da Samsung, você pode entrar com uma conta da Google vinculando a sua conta da Samsung para criar uma conta Samsung, ou entrar com um código ou simplesmente já colocar a sua conta aí se você já tem uma conta. Eu vou aqui, como eu já tenho, colocar nessa parte o meu e-mail, está sendo borrado aí para vocês, mas eu vou colocar aqui o meu e-mail de testes e vou clicar em avançar. Cliquei em avançar, olha que ele vai aparecer, sua Samsung Account foi criada com a sua conta, no entanto já tinha, mas ele só dá essa mensagem, é padrão, entrar com o Google. Então vamos entrar aqui com o Google, você coloca aqui novamente, a sua conta avança e ele já vai entrar. Agora, conectado na sua Samsung Account, ele acabou de entrar. Apareceram algumas partes aí que estariam borradas para vocês, pelo fato de ser uma conta aqui que eu uso de testes, mas agora ele já entrou. Agora você pode alterar tema, papel de parede e o assunto do vídeo que é ícones, clico em ícones. Você vai notar que tem diversos ícones que ele mostra. Se você está vendo valores aqui, você pode ter pensado, mas, poxa vida, Ederson, o vídeo que você trouxe aí, essa questão de moldar os ícones são só ícones pagos. Você tem essa função de estar na conta Samsung, pagar aqui para utilizar um ícone do desenvolvedor. Mas quando você vê em mais baixados, rolam promoções, rolam itens aqui que estão grátis. Então você pode agora verificar algum deles que chama a sua atenção, que você achou interessante esse pacote de ícones, e aí você instala para já começar a usar. Então você vai ver que tem vários e muitos deles aqui grátis. Gostei desse, posso clicar aqui em cima, e agora eu vou fazer a instalação. Ele tem esse baixar, mas, e o antes de comprar, só que no entanto aquele está escrito que é zero, ele não tem valor, então você pode clicar aqui para baixar normalmente. Lembrando que se você não for inscrito nesse canal, não perca tempo e faça sua inscrição. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e continuar aprendendo um conteúdo de qualidade, eu conto com a sua inscrição. Beleza? Agora eu vou clicar aqui, ó, aplicar. Depois que eu cliquei em aplicar, olha o que vai acontecer. Está aplicando o ícone, e quando ele terminar de aplicar, ele já vai alterar. Esses aqui alteraram, ficaram com essa forma. Eu clico para cima, esses aqui alteraram também. Olha a forma que eles ficaram, eles foram alterados. Então dessa forma aqui. Mas a qualquer momento que eu consigo fazer, clicar e segurar aqui de novo, ir na opção temas. Depois aqui em temas, eu vou aqui, ó, nessa parte aqui em ícones, para procurar mais ícones, ou vou em menu. E aqui em menu, eu vou em meu conteúdo, e em meu conteúdo eu vou em ícones. Em ícones eu posso a qualquer momento voltar para o padrão e clicar em aplicar, e ele volta ao padrão, ó. Dentro de instantes, ele já vai voltar ao padrão de ícones, e pronto. Esse outro você pode clicar e segurar, vem excluir, ele vai excluir, e pronto. Voltou ao padrão. Você fez a alteração e voltou de uma forma simples e rápida. Na parte de cima do vídeo, você vai encontrar uma playlist interessante, com mais dicas, truques, funções e recursos desse celular que você não pode perder. Gostou do vídeo, deixa um like, compartilhe com seus amigos, e até a próxima!